O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Quem chega na mar é cheia, é cantiga de bem querer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.